E aí gente amiga, hoje dia 21 de outubro de 2020, estamos fazendo essa corrida terapia aqui no Bonfim, tinha muito tempo que eu não vinha nessa trilha, aqui na parte de trás está tudo muito limpinho, muito bacana, está precisando de vir fazer o circuito completo hoje estou com a Giovana, mas a gente subiu de carro até lá na igrejinha, estamos para fazer um circuito pequeno, treino de meia hora, mas que a gente não podia deixar de aproveitar o céu maravilhoso que está e vai rolar um pôr do sol muito lindo e a gente vai estar lá naquela pedra do pôr do sol mostrando para vocês nesse vídeo do corrida terapia hoje, sempre falando para você, coloca seu corpo em movimento, não perde uma tarde linda dessa vendo televisão não, você está cansado do trabalho, está estressado, ok, seu corpo não está cansado não, seu corpo está te pedindo, está gritando para que você coloque ele em movimento, não deixa isso se calar dentro de você não, porque essa roça é a sua própria saúde, te pedindo para que usufrua dela, vamos que vamos, é corrida até lá então galera, chegando, olha que coisa mais linda, borboleta, nos últimos segundos aí das luzes do sol nesse horizonte, aqui na pedra do pôr do sol, aqui no Bonfim, nesse dia 21 de outubro de 2020 esse ano aí, muito louco, com pandemia, tudo quanto há, mas o sol, quer nem saber quando o sol resolve pintar o céu, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa agora olha a coisa mais linda, que a minha esposa chegando, dando duro, subiu, boa parte correndo, a gente fez um treino muito louco, né meu amor, de vai e volta, vai e volta, subindo descendo, mas a gente finalizou e vencemos, né meu amor, essa tarde, tinha tudo para a gente ficar em casa, mas a gente resolveu fazer uma corrida terapia e é isso, com essas imagens que eu quero fechar esse vídeo de hoje, agradecendo a minha esposa pela companhia, pela disposição sempre que possível que encontre uma brecha, vem treinar, me incentivar a treinar também mais, e essa é a dica, o recado de hoje, casais, bora treinar, casal que treina unido, permanece unido e feliz, e ativo, que é mais importante, bora sair, sair do casulo aí, você tem medo do corona? Pois então, diabetes, o sedentarismo mata muito, muito, muito mais do que o corona matou, sedentarismo é terrível, mexa-se, vem fazer corrida terapia, amorzão, vamos finalizar hoje, certinho, um, dois, três e é corrida terapia, vamos que vamos! E aí 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 E aí